Olá, essa é a nossa videoaula 13 da introdução teológica ao livro de Salmos da escola teológica Charles Spurgeon. Na última videoaula nós falamos sobre clamar a Deus por justiça. E é muito interessante como o fato de Deus ser um juiz justo leva os salmistas a clamarem para que Deus os vindique, para que Deus faça aquilo que é direito, aquilo que é reto, diante da maldade dos ímpios, daquilo que os ímpios praticavam contra os justos. Então, Deus, como esse juiz justo, é apresentado no livro de Salmos como aquele que vindica os seus servos justos. Veja, por exemplo, o Salmo 17, versículos 10 a 15. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. São como um leão ávido pela presa. O salmista está descrevendo aqui os seus inimigos, aqueles que se opunham ao justo. Eles são descritos aqui como um leão que está pronto, que está desejoso, está ansioso por devorar a sua presa o justo. Ele continua, então. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada. Livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. É porque o salmista crê que Deus é vindicador dos seus servos justos que ele pode clamar a Deus pedindo para que Deus se levante, para que ele confronte os ímpios, para que ele, com a espada, obviamente figurada do próprio Deus, livre o salmista das mãos desses homens maus. Ele resume essa ação de Deus contra o ímpio, trazendo libertação e vindicação para o justo, como sendo a realização da justiça de Deus. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Então, Deus é descrito aqui na sua ação justa como vindicador dos seus servos justos, daqueles que, em vez de tentarem fazer justiça com as próprias mãos, como nós mencionamos, esperam em Deus. Esperam em Deus diante da maldade desenfreada dos ímpios, esperam em Deus diante da oposição violenta que as pessoas malvadas, que não temiam o Senhor, praticavam. Então, esses servos justos aguardam pela justiça e clamam pela justiça divina. Há um outro texto, que é o Salmo 26, versículos de 1 a 7, que reforça essa ideia da expectativa de que Deus faça justiça. Veja o Salmo 26, versículos de 1 a 7, como temos projetado aí, nós destacamos alguns trechos principais. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor, sem vacilação. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Lava as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as suas maravilhas. O salmista aqui se identifica como o adorador do Deus verdadeiro, como aquele que oferece sacrifícios ao Senhor, como aquele não apenas cujas ações externas são agradáveis a Deus, mas como uma pessoa cuja mente e cujo coração podem ser sondados pelo Criador. E esse Criador encontrar lá nesse coração e nessa mente pensamentos, desejos justos e agradáveis ao Senhor. É por isso que o salmista, então, inicia essa oração dizendo faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Ele está tranquilo com a sua consciência em paz diante de Deus e ele pode, então, rogar ao Senhor que faça justiça em favor dele diante da maldade dos ímpios. Perceba, então, que o justo, aquele que espera a vindicação divina, é alguém que adora Deus com expressões externas, como um sacrifício, como cântico de louvor, mas é também alguém cujo coração e cuja mente estão inclinados e são limpos diante de Deus. O caráter de Deus é apresentado como algo estável. Os salmistas podem clamar pela ajuda de Deus, podem esperar nele, porque eles estão certos de que Deus é justo. Eles não têm dúvida. E esse Deus, então, manifesta a sua justiça de um modo muito evidente para eles. Veja, por exemplo, o Salmo, capítulo 5, versículos de 4 a 6. Diz assim, Ele está certo de que Deus não tem prazer na injustiça, de que o mal não pode estar na presença desse Deus, porque esse Deus é santo. Ele continua dizendo, Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Então, veja, o fato de Deus ser justo e de um mal não poder habitar na presença desse Deus, leva o Senhor a agir contra aqueles que praticam a maldade. Então, a maldade, ela ganha uma cara concreta, ela ganha uma forma concreta nas ações que as pessoas praticam. Por isso, ele vai falar sobre esse Deus que destrói os mentirosos, aqueles que falam mentiras. Esse Deus que detesta os que são assassinos, que matam o próximo, ou que são traiçoeiros, que são desleais. O salmista não tem dúvidas de que Deus é justo. Veja também, reforçando essa mesma ideia do salmo 5, o salmo capítulo 7, versículos 9 a 13, diz o seguinte, Deus justo, que sonda as mentes e os corações, da fim à maldade do ímpio e ao justo da segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Veja como a justiça de Deus é apresentada nesse texto. Esse Deus é um Deus que vai muito além da aparência externa. Esse é um Deus que sonda as mentes e os corações, como o salmo 5 já havia indicado. De tal modo que ele põe fim à maldade dos ímpios, o juízo de Deus, sendo a manifestação da sua justiça contra impiedade, mas é um Deus também que dá segurança ao justo. A salvação, a libertação, a proteção decorrem da justiça de Deus em favor daqueles que praticam o que é correto. Esse Deus, que é um Deus justo, manifesta como fruto, como produto da sua justiça a cada dia o seu furor. Então, é muito interessante observar como a ira de Deus, especialmente no livro de Salmos, mas em todo Antigo Testamento e Novo Testamento, é um subproduto da sua justiça. A ira de Deus não é a expressão apaixonada de um ser humano que deixa o sangue na veia esquentada e age, então, de modo impulsivo. Isso não é a ira de Deus. A ira de Deus é a demonstração clara da sua justiça contra a maldade. Deus é um Deus cuja ira é perfeita. E é por isso, por exemplo, que Efésios vai dizer para nós, lá no capítulo 4, que nós podemos nos irar sem pecar, embora muitas vezes nós nos iremos pecando. Porque a ira em si não é um problema. O problema é quando a ira tem esse sentimento impulsivo, vingativo, decorrente da nossa natureza caída, em vez de ser uma ira que é uma expressão contra a maldade, uma ira que não se satisfaz ou não se contenta quando a perversidade, a maldade está sendo praticada e o mais fraco está sendo abusado e está sendo prejudicado por aquele que é mais forte e tem poder ou por aquele que é ímpio e simplesmente quer fazer o mal contra o seu próximo. Então, a ira de Deus é uma ira calculada. É uma ira que é fruto da perfeição, da justiça perfeita de Deus contra a maldade do ímpio. Deus é descrito aqui como um Deus guerreiro. Nós vamos falar sobre esse guerreiro poderoso, que também é manifestação do rei ideal na antiguidade. Perceba que Deus aqui é descrito como alguém que tem a sua espada exatamente para punir o ímpio, que tem o seu arco e a sua flecha para acertar o perverso, a fim de que ele pare de praticar o mal. Se Deus é justo, isso significa que não existem ações neutras, que aquilo que os homens fazem ou exaltam a justiça de Deus ou ofendem o caráter santo do Criador. Não existe a possibilidade de duas pessoas fazerem coisas distintas e, mesmo assim, serem agradáveis a Deus. Coisas opostas e, mesmo assim, serem agradáveis a Deus. Não é possível um indivíduo, por exemplo, dizer que ama a sua esposa e fica do lado dela e permanece ao lado dela como expressão de amor, e um outro indivíduo dizer que, por amor, abandonou a sua esposa. E foi atrás de uma outra mulher. Eles não estão falando do mesmo tipo de ação. E as duas ações não podem indicar um amor verdadeiro. Uma ação revela o amor verdadeiro e a outra ação revela o amor falso. Da mesma forma, as diversas manifestações éticas dos seres humanos vão revelar ou alguém que está de acordo com o padrão de justiça de Deus ou alguém que está quebrando, ferindo os princípios justos do Criador e também Redentor de Israel. Veja, por exemplo, alguns textos que descrevem para nós, então, quem é o homem justo e quem é o homem ímpio, que não vivem de maneira pacífica. Nós vivemos num mundo que enfatiza pluralidade, cada um adorar o Deus que acha melhor, cada um expressar sua ética da forma que acha mais conveniente. Então, não importa, por exemplo, o tipo de prática sexual que um sujeito comete, se ele está cultivando a sexualidade dentro do contexto do casamento ou se ele está praticando a sexualidade fora do contexto do casamento, para o nosso mundo plural, tudo isso é aceitável. Mas Deus tem um padrão ético, Deus tem um padrão de justiça. E esses dois indivíduos estão, da perspectiva bíblica, fazendo coisas distintas. E os dois não podem ser considerados justos ao mesmo tempo. Um é chamado de justo e o outro é chamado de ímpio. Então, vamos ver o quadro do justo no livro de Salmos. Primeiro, o Salmo de número 112, versículos de 1 a 4. Veja o que o justo faz, o que o justo pratica nesse trecho. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão os poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Você consegue identificar aqui uma descrição clara de um homem que é íntegro, de um homem que é justo? Ele é apresentado nessa passagem, primeiro, como alguém que teme o Senhor. Como alguém que leva a Deus a sério. Em contraste do ímpio que nós veremos mais adiante, que é sintetizado ali no Salmo 14.1, diz o insensato em seu coração, não a Deus, corrompem-se e praticam abominações. O insensato, o tolo, o ímpio, começa negando Deus. Começa achando que aquilo que ele faz não terá uma retribuição divina, seja de recompensa, seja de castigo. Ele acha que Deus não está presente, não está atuando nesse mundo. Mas o homem que é justo, ele teme o Senhor. E a ideia de temor do Senhor aqui é levar Deus a sério. É levar Deus a sério tanto na sua expressão de amor, quanto na sua expressão de disciplina e de juízo. É sentir-se profundamente atraído por esse Deus e, ao mesmo tempo, cair prostrado perante ele, porque sabe da grandeza e da majestade que esse Deus tem. Então, o justo aqui começa a sua trilha de retidão temendo a Deus. Quem não teme a Deus? O ateu prático no Antigo Testamento, o ateu praticante, aquele ateu que pode até com seus lábios dizer que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse, ele vai, consequentemente, viver uma vida moral reprovada, viver uma vida moral que vai trazer consequências de destruição. Essa perspectiva que o livro de Salmos e os livros de sabedoria, por exemplo, nos apresentam. Esse homem, que é íntegro, ele obedece os mandamentos de Deus. Ele está atento para aquilo que Deus revelou, para a revelação da vontade desse Deus. Ele busca viver de acordo com essa vontade. E perceba que, junto com a ideia de justiça, estão a ideia de compaixão e misericórdia. Mais uma vez, nós temos aquele conceito de que o justo é o que se preocupa com o mais fraco. O justo é aquele que defende o que não tem condições de se defender. E isso traz algumas implicações bem práticas se a gente pensar no mundo de hoje, não é? Por exemplo, quando nós olhamos para toda a discussão sobre o aborto, e aqueles que não conhecem a Deus e não temem a Deus, querem defender um suposto direito da mulher sobre o próprio corpo, se esquecem que o ser vivo que está dentro daquela mulher, a pessoa que está dentro daquela mulher, não tem voz e não pode se defender. Não tem como clamar por justiça. Não tem como dar a sua opinião se a vida dela deve ser preservada ou não. E é nesses casos que o justo se pronuncia em favor daquele que é mais fraco e diz, não, o mais fraco tem que ser preservado, tem que ser cuidado e não eliminado. Então, a justiça anda de mãos dadas com a compaixão e a misericórdia. A justiça vai na direção do outro que carece de ajuda e oferece o auxílio. A justiça não se aproveita de situações para o benefício próprio, diante de poderosos, mas está disposto, muitas vezes, a ser a voz daqueles que não têm voz, por crer que Deus é justo e Ele olha e Ele sonda os corações, Ele sonda as mentes. E desse Deus nós não podemos fugir, desse Deus nós não podemos nos esconder. Veja uma outra descrição do justo que nós encontramos no livro de Salmos, uma bela descrição, o Salmo 15, que é um daqueles Salmos que nós classificaríamos como Salmo didático, litúrgico, porque ele fala sobre quem pode se apresentar diante de Deus no Templo de Jerusalém, ou num santuário onde o povo se encontrava, esse santuário central. Veja que bela descrição do que é o justo. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Veja, o resumo de quem é esse homem que se apresenta diante de Deus é alguém que é íntegro e pratica aquilo que é justo. Outras passagens que nós lemos, nós vimos que a maldade não pode habitar na presença de Deus. Por isso, aqueles que praticam o que é justo, que têm uma vida íntegra, que se aproximam desse Deus. Que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar. Que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo. Mas honra os que temem ao Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Veja, o homem íntegro que pratica a justiça é apresentado aqui como um monte firme, seguro, que não pode ser abalado. O Salmo começa perguntando quem é que vai morar no santo monte de Deus. E ele termina apresentando um justo como se fosse um monte estável, seguro, firme. Porque Deus estabelece, Deus firma o caminho daquele que é íntegro. E quem é o íntegro aqui? Nessa passagem, o íntegro, por exemplo, é alguém que cuida do que fala, do que diz. Íntegro é alguém que não usa a língua para falar mal do próximo quando este não está presente. Íntegro é aquele que rejeita aqueles que não temem o Senhor, que não anda com os ímpios, mas que honra aqueles que buscam a Deus. Aquelas pessoas que são os nossos amigos mais próximos falam muito sobre quem nós somos. Aquelas pessoas com quem nós temos prazer de estar e andar revelam se somos pessoas justas ou se desprezamos a Deus. Isso não significa que nós não devemos viver nesse mundo e sermos sal da terra e luz para as pessoas, mas significa que os nossos melhores amigos, aquelas pessoas com quem nós vamos mais conviver e andar e desfrutar de comunhão, precisam ser pessoas que temem o Senhor. Porque isso é evidência de que nós também tememos a Deus e andamos, com vidas justas, andamos no caminho de santidade e praticamos aquilo que é reto perante o Senhor. Veja de novo a relação de justiça com o cuidado, com o mais fraco. O texto termina dizendo que o homem íntegro não aceita suborno contra o inocente. Ele está preocupado em que a justiça seja feita. Aquela imagem da mulher com a venda nos olhos, segurando a balança, é uma descrição exata do justo. Ele não favorece alguém porque é mais forte ou porque pode favorecê-lo, pode ajudá-lo lá na frente. E ele não prejudica alguém porque essa pessoa talvez em nenhum momento vai poder retribuir a bondade que ele praticou. Não, ele faz aquilo que é certo, independentemente se ele vai ter retribuição, independentemente se ele vai ser prejudicado no sentido de não ter uma ajuda depois de alguém que poderia favorecê-lo. Ele busca aquilo que é reto perante Deus. Então, essa é a descrição do justo, daquele que habita na morada de Deus, aquele que vai à presença do Redentor de Israel e se relaciona com esse Deus. Sua vida é uma vida íntegra, uma vida justa. Por outro lado, os salmos também nos apresentam quem são os ímpios, aqueles que desprezam a Deus, aqueles que desprezam o rei de toda a terra. E essa escolha não fica sem consequência. Veja comigo dois textos muito pertinentes. Primeiro o Salmo 28, versículos 3 e 4. Uma descrição mais breve, depois nós temos uma descrição mais extensa no capítulo 10. Mais uma vez aqui, a ideia de que Deus é justo, de que ele vai retribuir a maldade dos ímpios, mas veja como o ímpio é descrito. O ímpio é descrito aqui como alguém que fala como amigo, mas abriga a maldade no coração. Como alguém que é falso. Como alguém que não é sincero. Como alguém que se aproxima já com maldade no coração, enganando, pegando o outro de surpresa, prejudicando o seu próximo. Por outro lado, nós também vemos uma descrição ainda mais completa no Salmo 10 sobre quem é o ímpio. Veja comigo o Salmo de número 10, versículos de 2 a 7. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Veja de novo aqui a relação entre, agora já o oposto, a impiedade e o abuso do pobre, o abuso do mais fraco. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre. E aí o texto continua, falando desse ímpio que se gaba da sua cobiça, que amaldiçoa, que insulta o próprio Deus. Olha só o restante da descrição, a gente vai comentar um pouco mais. Em sua presunção, o ímpio não o busca, não busca Deus. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo. Nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Olha que interessante, olhando já aqui para o final, depois a gente vai retomando. Mas quando nós olhamos para essa descrição daquele cuja boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua, nos lembra do oposto lá do Salmo 15, que é o homem íntegro que não calunia o seu próximo, que não fala mal do outro. O ímpio é alguém que está constantemente usando a sua língua de modo ferino, de modo a prejudicar, de modo a sujar a imagem do outro, de modo a se beneficiar por meio do mal dizer, da fofoca, da calúnia do seu próximo. Mas veja, o ímpio aqui tem aquela falsa sensação de bem-estar. O texto diz para nós que o ímpio pensa consigo mesmo, É por isso que o salmista vai dizer aqui que não há lugar na mente do ímpio para Deus. Não há lugar nos planos do ímpio para Deus. Ele vive a vida como se ele fosse dono dela, como se ele fosse o senhor do seu destino, o capitão do navio da sua vida. Só que mais cedo ou mais tarde, ele vai se deparar com aquilo que outros salmos apontam. Deus retribui ao ímpio a sua maldade. Deus afia sua espada para punir aquele que é o malfeitor. Deus prepara o seu arco para atingir aquele que não leva Deus a sério. O ímpio, então, ele despreza Deus. O ímpio aqui não tem espaço para Deus. Veja o oposto entre o justo que nós vimos lá no Salmo 112. O justo, ele começa temendo a Deus. O ímpio começa não incluindo Deus nos seus planos e se achando o senhor da sua própria vida. Quando nós pensamos, então, na justiça de Deus no livro de Salmos, nós não podemos deixar de observar que isso tem implicações éticas. E a pergunta que esses trechos trazem para nós é de que lado nós estamos? Com que figura nós nos identificamos? Nós tememos a Deus? Levamos Deus a sério e buscamos viver do modo como ele revelou na sua palavra? Ou vivemos na prática, no dia a dia, como se Deus não existisse? Quando você está sentado na rodinha dos seus amigos, o que a sua língua diz sobre aqueles que não estão presentes? Quando você está na sua vida particular, que espaço Deus tem nela? Você separa tempo para buscar a Deus na sua palavra? Você investe tempo ensinando a sua família a falar com Deus, a orar e a lembrar que tudo vocês dependem do Senhor, até mesmo o arroz que vocês têm na mesa, até mesmo a roupa que vocês vestem, é fruto da bondade e da graça de Deus. Você reconhece Deus na sua vida? Quando você faz planos, você faz como aqueles homens ímpios que Tiago fala em Tiago capítulo 4, homens que planejam o seu futuro dizendo amanhã faremos isso e aquilo, e venderemos, e trocaremos, e realizaremos o nosso comércio, os nossos negócios? Ou você segue o conselho dado ali naquela carta de que você diz se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo? O ímpio se acha dono do seu amanhã, até descobrir que o amanhã pertence a Deus e não a Ele. O ímpio se acha dono da situação e das circunstâncias da sua vida, até ele perceber quando uma doença vem, ou quando a pobreza chega de repente, quando aquele dinheiro todo que ele tem se perde, ou ele já não pode mais contar com esse dinheiro, ele descobre que ele não comanda e não controla a sua vida tanto quanto ele pensava controlar. É por isso que o chamado dos salmos é para que nós nos rendamos a esse Deus que é justo, que nós reconheçamos que Ele reina sobre tudo e que a sua retidão deve guiar a nossa vida. O caráter de Deus deve ser o padrão para o tipo de vida que nós precisamos cultivar no nosso dia a dia. A justiça nos nossos relacionamentos familiares, da maneira como tratamos o nosso cônjuge, os nossos filhos, a justiça nos nossos relacionamentos de trabalho, não concordando com ações desonestas, não concordando com atitudes que revelam desejo de enganar, desejo de ludibriar o outro, a justiça na relação com os nossos vizinhos, a justiça na relação com os nossos irmãos na igreja, com os líderes da sua igreja local. Deus chama a mim e a você, a expressarmos a vida do Salmo 15, do homem que habita na presença de Deus, do homem que é íntegro e que pratica o que é justo, do homem que é como uma montanha, que é semelhante aos montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Justo ou ímpio? Íntegro ou perverso? A maneira como você responder a essas escolhas revelará aquilo que de fato você crê a respeito de Deus.